Antigamente, lá do outro lado do Oceano Atlântico, na Europa, mais especificamente na Alemanha, existia uma bruxa. Parece bruxa. Toda bruxa tem um nariz enorme. Ela tinha um nariz enorme. E a bruxa era malvada, como toda bruxa é babada. E ela gostava de usar coisas roxas. Toda bruxa gosta de usar coisas mais escuras. E ela era uma bruxa malvada. Morava num castelo. Enorme castelo. E essa bruxa tinha um poder. Durante o dia, ela se transformava em... Que bicho é esse? Coruja. E também se transformava em outro bicho aqui, que faz miau, miau. Gato. De noite, ela se transformava em bruxa mesmo, né? E ela tinha um poder. Ela tinha um poder muito maligno de transformar as pessoas em pássaros. É. E de congelar as pessoas. E aí, ela vivia no castelo. Nessa mesma história... Olha só, a televisão já tinha pente. É. Não tinha, assim, plasma, mas tinha assim. Então, aí... Nessa mesma história, existia um casal. Que se chamava... Jorinda e Jorinjel. Que nome, né? Nome bonito. Qual era o nome, gente? Eu falava algo pra mim. Jorinda e Jorinjel. Muito bem. Pra eu decorar esses nomes, demorou, mas... Jorinda e Jorinjel. Trocavam, mas não. Jorinda é a mulher. E Jorinjel eram... Os dois eram um casal de namorados. Eles gostavam de ficar na praça, mas naquela época não tinha praça. Então, eles iam lá na cidadezinha, né? E aí, um dia, eles foram pra floresta. O que que tem na floresta, gente? Morsejos. Bicho, morsego. Tem planta? Uma onda. Tem muita planta. Eles estavam lá na floresta e se perderam. Hum, que amor. Aí, eles se perderam, mas eles encontraram... Adivinha com quem, no meio da floresta? Com a bruxa. Com a bruxa. Ah! Só que, durante o dia, ela não era bruxa. Ela estava transformada no bichinho que faz miau, miau. Gatinho. Gato. É. Aí, a Jorinda se perdeu e encontrou com o gatinho. Ah, que gatinho lindo, né? Só que, esse gato, olhou pra ela e... Ah! Arranhou ela e transformou ela... Adivinha em quê? Naquele... Naquele bicho que... Porra. Isso. Ela virou um pássaro, coitada. Né? Aí, o gato... E ela virou um pássaro, coitadinha. Virou um pássaro chamado Rolchinol. E aí, o Jorinjel ficou... Minha querida Jorinda, virou um pássaro. E aí, ele foi... E agora? E agora? Eis que, de repente, este gato se transforma numa... Coruja. Coruja. Que era aquela... Coruja. Coruja. E aí, esta coruja chega e tinha outro poder. Pega o Jorinjel e... E congelou o Jorinjel. Meu Deus. Ele ficou congelado e ela transformou-se num pássaro. Mas que malvada, esta bruxa. E aí, esta bruxa pegou o Rolchinol, que era o passarinho, e foi para... Onde que ela mora, gente? No castelo. No castelo. Foi para o castelo. Porque virou noite, né? Quando vira noite, a bruxa se transforma de animal para... E ela pegou a Jorinjel e foi para o castelo e colocou ela lá dentro do castelo. Ela fazia isso com todas as donzelas que visitavam o castelo. Se tinha uma donzela que visitava perto do castelo, na floresta, PAM! Transformava a donzela em pássaro, colocava numa gaiola e adivinha quantos pássaros ela tinha lá no castelo. Sete mil pássaros! Sete mil pássaros! Presos numa gaiola, transformadas num pássaro. Coitante! Aí agora, o que farei, o que farei? Disse o Jorinjel. Mas ele estava o quê? O Jorinjel? Congelado. Congelado. Né? Vamos ver se vocês se congelam. Se eu falar estatuar, eu quero que congele. Um, dois, três e... Estatuar! Ah, muito bem, muito bem, Jorinjel. Então, pode descongelar. Aí, o que aconteceu? No meio do caminho, depois de um dia, o Jorinjel é transformado em estátua no meio da floresta. Eis que aparece, sempre tem uma pessoa boazinha, voando, voando, voando. Aparece uma fada. Aparece uma fada. Uh, ainda bem. Até que eu nem aí bem, né? Então, uma fada aparece e fala assim. Oh, Jorinjel, coitado. Deve estar com câimbra, né? Ah, eu tô, eu tô. Aí, oh, Jorinjel, eu vou te salvar. Eu sou sua fada madrinha, né? Aí, oh, mas não adianta eu, depois de ficar bem, se a minha Jorinjel está lá transformada em pássaro. Calma, uma coisa de cada vez. Primeiro, ela flim, descongelou o Jorinjel. E ele, oh, ufa, estava com câimbra, né? E aí, depois, ela disse o seguinte. Jorinjel, para você pegar a sua noiva, Jorinda, e transformar em pessoa novamente, você precisa achar uma rosa... De que cor? Vermelha. 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 Você precisa achar uma rosa vermelha especial, que só tem naquela montanha. É uma rosa enorme. Ah, está bem, está bem. E aí, ele foi lá, né? Andando até a montanha. Achou a grande...